Todo o planeta. Direitos humanos. Direito de todos. Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Luiz Tomi Matos para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da décima sessão extraordinária realizada em 24 de abril de 2014. Presente do ministro Joaquim Barbosa. Ausente, cadamente, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela e Eco Volk Midi Carvalho. Apregoado, ação penal. Dados, senhores ministros, se há alguma observação a ser feita à ata anterior, não havendo, declaro-a aprovado. Conforme anunciado, vamos realizar antes a sessão administrativa, primeira de 2014, com a finalidade de apreciar dois temas que foram previamente divulgados. O primeiro é a proposta de aposição de bustos nas dependências do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 365, parágrafo 2º do Regimento. O Instituto Vitor Nunes Leal apresentou proposta de aposição de busto em homenagem ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, nas dependências desta Corte. Foi apresentada ainda, pelo então presidente, ministro Ayres Brito, proposta de idêntica homenagem ao jurista Tobias Barreto de Menezes. Nos termos do artigo 365, parágrafo 2º do Regimento, foram designados, por meio da portaria número 297, de 2012, os ministros Celso de Mello, Luiz Fux e Rosa Weber, para compor comissão especial com o objetivo de elaborar o estudo e parecer sobre o assunto. A referida comissão especial foi levada ao conhecimento dos demais ministros em sessão realizada em 31 de outubro de 2012. Os integrantes da comissão opinaram favoravelmente as homenagens propostas e, agora, para a observância da fase deliberativa prevista no parágrafo 2º do artigo 365, faz-se necessária a aprovação, por maioria mínima de oito votos. Nós estamos hoje, neste momento, com apenas sete ministros, mas eu proponho que deliberemos e, mais tarde, colhemos o voto do ministro Gilmar Mendes, que está na casa e deve vir mais tarde. Estão todos de acordo? Aprovada. O segundo tema da pauta diz respeito ao processo nº 353-948, processo administrativo, que diz respeito às instalações para o Conselho Nacional de Justiça. O Supremo Tribunal Federal, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, tem enviado esforços desde 2007, portanto, desde a presidência da ministra Ellen Grace, no sentido de proporcionar instalações definitivas para o Conselho Nacional de Justiça, em estrutura única, com plenário, gabinetes e infraestrutura de rede informatizada e segura, com área compatível e condições ideais para o exercício das suas competências constitucionais. Como sabemos, desde a sua instalação, o CNJ tem funcionado em condições precárias, nas dependências deste tribunal. Todo o seu apoio administrativo funciona em outro prédio, na 514 Norte. Recentemente, já na minha presidência, após diversas reuniões e tratativas no âmbito do Poder Executivo, foi destinada, neste Supremo Tribunal Federal, uma solução temporária, que seriam as instalações do prédio da Empresa Brasileira de Comunicação, localizado na 702 Norte. Atualmente, os dois prédios disponíveis, o da 514 e agora este da 702 Norte, encontram-se em reformas que visam adaptá-los, em caráter de urgência, às necessidades maiores do CNJ. A intenção, portanto, é transferir temporariamente todas as unidades do CNJ para esses dois prédios, desocupando parte das instalações por ele, ocupadas nas dependências do Supremo Tribunal Federal, e deixando aqui, também em caráter temporário, apenas a presidência e o plenário, nas dependências do anexo 1. Cabe lembrar que, futuramente, quando concluídas as obras do novo complexo predial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Conselho Nacional de Justiça irá se transferir definitivamente para as atuais instalações do TRF1, na Praça dos Tribunais Superiores, de modo a reunirem em um único local todas as suas instalações. Então, feitas essas considerações, eu submeto a Vossas Excelências o presente tema para a deliberação. Presidente, em primeiro lugar, desejo cumprimentar Vossa Excelência por ter logrado o que já tardava, ou seja, a obtenção de um prédio objetivando alojar o Conselho Nacional de Justiça. A instalação do órgão no Supremo foi uma instalação de início precária e efêmera, mas que se projetou, além do razoável, no tempo. Basta que se considere que o Conselho Nacional do Ministério Público já conta, e eu não sei há quanto tempo, com uma sede própria, muito embora própria em termos de locação. O que ocorreu na espécie? Passo a passo, o Conselho Nacional de Justiça cresceu e acabou até mesmo expulsando do prédio do Supremo certos setores. O ideal, e devemos admitir, é que haja a transferência total do CNJ para um prédio próprio, onde ele funcione especificamente e isoladamente. Mesmo porque o fato de ocupar dependências do Supremo acaba, além do congestionamento, presentes elevadores, presentes às instalações, acaba havendo uma confusão imprópria e indesejável entre o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça. Mas peço a palavra para registrar a iniciativa de V. Exª e a busca implementada por V. Exª de dependências para o Conselho Nacional de Justiça. Eu agradeço a V. Exª. para registrar uma sede própria para o Conselho Nacional de Justiça. Foram levadas a cabo pela ministra Ellen Grace, pelo ministro Gilmar Mendes, e pelo ministro Brito. Mas sempre com... Mas eu gostaria também de publicamente agradecer à senhora Presidente da República e à ministra Miriam Belchior, que foram muito importantes na obtenção desse próprio nacional. Estão todos de acordo? De acordo. Então, passemos à sessão jurisdicional. Mais tarde, colherei o voto do ministro Gilmar Mendes sobre o primeiro tópico da pauta. Ministro Barroso, com sustentação oral, V. Exª é relator do inquérito 2667. Autor, Ministério Público Eleitoral, investigado, Eliane José de Lima. V. Exª tem a palavra. Presidente, trata-se de uma hipótese de recebimento ou não de denúncia de um inquérito que foi instaurado para apurar a prática de crimes de peculato, artigo 312 do Código Penal, e de lavagem de dinheiro, artigo 1º, inciso 5º, da Lei nº 9.613, de 1998, por parte do deputado federal Eliane José de Lima. As condutas impostas ao acusado, de acordo com a denúncia, são as seguintes. O então presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em conjunto com outro deputado, emitiam cheques a empresas prestadoras de serviços inexistentes. Estes cheques eram repassados a uma empresa de factoring, chamada Confiança Factoring, que, por sua vez, repassava os valores para os integrantes do esquema, entre eles, o denunciado, segundo a denúncia. Ainda, segundo a denúncia, no caso específico aqui versado, o denunciado recebeu esse dinheiro desviado na boca do caixa no valor de R$ 60 mil. A imputação, portanto, presidente, é esta de peculato e desvio de dinheiro e de acordo com o relato, o modus operandi utilizado para o desvio do dinheiro da Assembleia Legislativa, era o seguinte, o presidente da Assembleia Legislativa e o outro deputado, ordenador de despesas, emitiam cheques da Assembleia a empresas prestadoras de serviços inexistentes ou que não executavam efetivamente os serviços referidos, os quais eram repassados à empresa Confiança Factoring, que era responsável pelo repasse dos valores. portanto, esta é de maneira sumária a imputação, como haverá sustentação, eu não preciso detalhá-la mais e ouviremos então o advogado da tribuna. Primeiro, pelo Ministério Público Federal, falará o doutor Rodrigo Janot, Manteiga de Barros, procurador-geral da República. Presidente, senhor relator, senhor presidente, ministros, 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 ministros de advogado, denúncia foi oferecida em 17 de outubro de agosto de 2010, a imputação é peculato e lavagem de dinheiro. Quais são os fatos que se colhem da peça exordioso acusatória? O acusado Eliane José de Lima, à época deputado estadual do Estado de Mato Grosso, foi beneficiado com o pagamento de um cheque no valor de 60 mil reais de emissão da empresa Confiança Factoring com recursos oriundos da Assembleia Legislativa daquele Estado, ao que tudo indica recursos de origem recursos públicos direcionados de forma espúria à empresa, à sociedade, àquela sociedade. O modo desoperante era o seguinte, é o que se apurou. José Riva, então presidente daquela Casa Legislativa, e Humberto Bozaipo, ordenador de despesas da Assembleia, emitiam cheques do Poder Legislativo do Estado do Mato Grosso nominativos a empresas fictícias ou que não executavam os serviços para os quais teriam sido pretensamente contratados. Essas cártulas eram repassadas a essa empresa de Factoring, responsável pela entrega do valor público ilicitamente desviado aos deputados estaduais indiciados. E esse foi o trajetório rastreado deste valor de R$ 60 mil. Em 18.2 de 2000, foi emitido o cheque número 008-723 da conta número 86.100-6, agência 0046-9 do Banco do Brasil, de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, no valor de R$ 77 mil 780, nominativo à empresa AAJR Borges Gráficas, que foi endossado e depositado no mesmo dia na conta corrente 14501-7, agência 3325-1, Banco do Brasil, cujo titular é a empresa de Factoring Confiança. Após receber esse depósito, a empresa Confiança emite um cheque no valor de R$ 60 mil, cheque número 0222-211, Banco de Crédito Nacional, em favor do denunciado, descontado na boca do caixa, contendo no seu verso a assinatura de Eliane José de Lima, o denunciado, e as identificações RG Parlamentar número 10020 e RG SESP 1 milhão 219-939 SESP-MG, segundo consta do Regulatório de Análise de Folhas. Da denúncia consta quadro resumo de toda esta operação. é de importância ressaltar que o cheque, a data do cheque, de emissão do cheque, foi de 7 de dezembro de 2000, em favor do parlamentar, e somente em 18 de 12 ele foi apresentado quando, coincidentemente, houve o depósito dos valores oriundos da Assembleia Legislativa daquele Estado. Aliás, esse esquema, esse mesmo esquema, é objeto de várias demandas em tramitação perante esta Corte, no STJ, quanto aos envolvidos, José Riba e Humberto Bozaipo, uma delas ou duas já com denúncia recebida, tratam-se das ações penais naquela Corte, 528-545, 544-541, 538-529, 662-524 e 525. A prova que se tem é a prova documental. Nos relatórios de análise contábeis, demonstram indícios suficientes de materialidade do delito de autoria a atestar que os recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por via transversas, foram sacados pelo então deputado especial em espécie na boca do caixa recursos estes destinados a empresas ou fictícias ou que não prestavam os serviços contratados. Confirmam a tese acusatória os depoimentos de Nilsson de Nilsson Roberto Teixeira, folhas 8 e 23, gerente-geral da confiança fec no informamento mercantil limitada, João Arcandio Ribeiro, folhas 166-168, Cátia Maria Aprá, folhas 170, tesoureira da citada pessoa jurídica. A prova é documental, contábil, foi rastreado indícios suficientes da prática do direito de peculato e lavagem de dinheiro, aptos a autorizar o início da ação penal, de modo a que se possa, em instrução ampla e assegurado o amplo direito de defesa e o acusatório, demonstrar com efetividade a prática dos ilícitos imputados. Portanto, reiterando a peça acusatória, entende o Ministério Público Federal que indícios sobram para o recebimento da denúncia, de modo a que se possa instaurar a ação penal e se prosseguir na instrução como reclama o ordenamento jurídico. É o que você espera. Pelo investigado, Eliane José de Lima, falará o doutor Rodrigo Mudrovich. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, venho hoje em nome do defendente, tal qual acabou de ser realizado pelo eminente procurador-geral da República, realizar uma sustentação oral eminentemente fática. O caso dispensa incursões teóricas, dispensa divagações doutrinárias e à luz dos fatos, agora narrados pelo eminente procurador-geral e retratados na denúncia, que pretendo demonstrar a vossa excelência que não se sustenta factualmente pelos seus próprios termos a denúncia apresentada pelo doutor procurador-geral da República. um esclarecimento prévio à luz da manifestação do eminente procurador-geral, não se discute aqui responsabilidade de presidente da Assembleia Legislativa e nem de outros deputados, mas como advogado de ambos, posso afirmar que até hoje, passados os 14 anos dos fatos, não há sequer uma condenação de natureza penal contra qualquer um deles. Há recebimentos de denúncia, de fato há, mas condenação inexiste até o presente momento. Com relação à situação ora posta, não é necessário que eu me vincule e sequer dedique maiores considerações com relação à suposta organização criminosa. O que eu pretendo demonstrar é que a denúncia não consegue se sustentar factualmente dentro da sua pretensão de vincular uma operação lícita realizada por um deputado e um suposto esquema criminoso que eu tomei um cuidado na sustentação oral do eminente procurador-geral de prestar atenção que novamente não foi esclarecido qual seria a origem ilícita do dinheiro objeto peculato. Novamente, não foi dito se a empresa não prestou serviço, realizou sobrepreço, era fantasma, tinha sócios laranjas, ou seja, a minha sustentação oral aqui é sobejamente prejudicada e esse é um ponto muito forte na minha sustentação hoje. Mas voltando ao caso concreto, seguindo em frente na sustentação, a hipótese que é aventada é a seguinte, há 14 anos atrás o defendente teria, segundo a narrativa da denúncia, aderido espontaneamente a uma organização criminosa com o objetivo de obter vantagem própria. Isso funcionaria como? Mediante a contratação por parte da Assembleia Legislativa de uma dada empresa mencionada na sustentação do procurador-geral, fantasma, não sei fantasma por quê, porque a denúncia não fala, mas supostamente fantasma, essa empresa receberia pagamento da Assembleia Legislativa, descontaria esse pagamento numa empresa de factory e o deputado, então, receberia esse valor. Essa é a narrativa da denúncia. Mais especificamente, o que a denúncia diz é que em 7 de dezembro de 2000, o defendente teria retirado um cheque de uma empresa de factory e, dias após, e esse ponto é relevante, esse valor de R$ 60 mil teria sido retirado em uma agência bancária. A relação causal entre esse ato é realizada pela denúncia para tentar se criar uma tentativa de junção com a contratação de uma empresa supostamente fantasma e a realização de um pagamento por parte da Assembleia Legislativa e o adiantamento em operação de fomento mercantil por parte dessa empresa à mesma factory, no mesmo dia, não que o cheque foi recebido pelo deputado, mas no mesmo dia em que esse cheque teria sido sacado, o que são momentos muito distintos. Então, eu peço inicialmente a atenção de V. Exª para destacar dois pontos primordiais para a minha sustentação oral. Primeiro deles, o valor do cheque depositado pela empresa nas contas da empresa de factory é substantivamente distinto do valor do cheque repassado dias antes ao deputado. Um valor é de R$ 60 mil e o outro valor é 30% superior. Segundo fato, o deputado recebeu o cheque, recebeu a casa, da agência de factory vários dias antes da data em que a empresa supostamente fantasma, a empresa prestadora de serviço, depositou o cheque nas contas da empresa de factory. Esses dois detalhes já permitem à TV que a situação não é tão clara, não é tão coesa, não é tão clara e vidente como pretende fazer crer a acusação. E eu vou demonstrar ao final da ostentação que, pelo contrário, praticamente, a denúncia não tem começo, meio e fim. faticamente, a denúncia, pelos seus próprios termos, pelos próprios depoimentos citados na denúncia, ela não se sustenta. Primeiro ponto, eu vou reiterar que o depoimento mencionado pelo eminente procurador-geral da tesoureira da factory, Kátia Maria, ele é claro, taxativo e incontroverso no sentido de que, peço venda e a vossa excelência, para ler, não sabe dizer se as importâncias levantadas às operações de descontos destinavam-se a financiamento de campanha eleitoral, que também já confeccionou cheques em favor de Eleni Lima. Ou seja, não há qualquer juízo de incerteza, pelo contrário, pelo contrário, é um juízo aqui de clara incerteza. E o outro ponto que faz com que esse depoimento seja fundamental para a compreensão dos fatos é que a tesoureira diz que era impensável dentro da lógica da factory, que se adiantasse os valores que seriam fornecidos, anteriormente, há recebimento de uma contraprestação a ser curatória. Ela é clara em dizer que tanto em operações de fomento mercantil, realizadas com empresas, como em operações de empréstimo, era política da empresa receber anteriormente alguma compensação, no caso de fomento mercantil, um cheque, convencimento posterior, no caso de pessoa física ou jurídica que quer empréstimo, alguma garantia, como nota promissória, por exemplo, para daí, então, fazer a liberação dos valores. Nesse ponto, de novo, peço o Vê, na Vossa Excelência, para ler um curto trecho do depoimento. Narra ela, para a confecção dos cheques que estavam a seu cargo, teria que ter em mãos a respectiva contrapartida, teria que ter em mãos a respectiva contrapartida, isto é, o cheque que o cliente encaminhava para desconto. Ou seja, a lógica narrada da denúncia inverte a regra da Factory. Isso é um fato. Se isso foi proposital ou não, ficará claro ao final da sustentação, mas isso é um fato que não pode ser questionado. Outro fato que não pode ser questionado, esse depoimento é amplamente favorável ao defendente. Segundo o depoimento mencionado na denúncia, também amplamente favorável ao dependente. Nilson Monteiro, gerente-geral da Factory. A afirmação dele é que, na data dos fatos em Cuiabá, essa Factory não era mais uma Factory propriamente dita. Isso é notório. Essa Factory, em 2000, era a principal instituição bancária irregular do Estado do Mato Grosso. Isso significa dizer que não só o defendente, mas milhares de pessoas do Estado do Mato Grosso fizeram operações de empréstimo bancário com uma Factory. Se isso é irregular ou não, com certeza não é matéria de direito penal, pelo menos não no que diz respeito à pessoa que faz o saque. E quanto a isso, há inúmeras ações já transitadas e julgadas contra inúmeros empresários do Estado do Mato Grosso. O depoimento de Nilson Monteiro é claro nesse sentido e peço licença de V. Exª para narrar um curto trecho. O que ele fala? A Factory, em seu início, comprava cheques, duplicatas, notas promissórias, créditos e órgãos públicos que, com a empolgação do negócio, a empresa passou também a promover empréstimos a pessoas físicas e jurídicas, que nas Factories do interior, cerca de 95% das operações envolviam compra de cheques e duplicatas. Aqui é o ponto. Nas Factories da capital, houve um processo inverso, sendo que o maior volume das operações passou a constituir-se de empréstimos concedidos a terceiros, que a grande maioria das operações tinham por garantia um cheque emitido pelo tomador do empréstimo, que, em outras operações, entretanto, a garantia poderia ser prestada por notas promissórias, o que foi o caso. Ponto final do depoimento que eu chamo ainda mais a atenção de V. Exª, a palavra de Nilson Monteiro. Os juros médios dos empréstimos eram de cerca de 4% a 5% ao mês. Então, dois pontos que destroem a narrativa fática da denúncia vêm desse depoimento. Primeiro ponto, essa era uma Factoring que desenvolvia duas atividades para todo o Estado do Mato Grosso, não era só para o defendente. A Factoring realizava atividade de fomento mercantil para empresas e a Factoring agia como instituição bancária, inclusive em favor de pessoas físicas e, para isso, exigia deles alguma espécie de garantia anteriormente à liberação do dinheiro. Segundo ponto, esse ponto, Excelência, faz com que a denúncia caia por terra. Os juros médios dos empréstimos eram de 4% ou 5% ao mês. A denúncia narra 30% em 10 dias. Nem na lógica deturpada de uma Factoring travestida de instituição financeira faz sentido imaginar 30% em 10 dias. É inconcebível no mundo dos fatos a narrativa da denúncia. 30% em 10 dias é inconcebível, mesmo à luz desse caso concreto. Era 4% ou 5% ao mês, o que faria com que se fizesse 30% em 10 dias? e invertendo a lógica corriqueira da Factoring. A lógica corriqueira da Factoring qual era? Contrapartida primeiro, liberação depois. A liberação do cheque ocorreu vários dias antes da suposta contrapartida que veio da empresa tomadora de serviço. São pontos que a denúncia não responde. Mais do que isso, Excelências, a denúncia não teria só que ter explicado essas questões, mas ela não poderia ter se furtado a responder algumas perguntas que me impedem aqui como advogado de fazer uma defesa ainda mais exauriente. Primeira pergunta, de que maneira a denúncia narra, objetiva e individualizadamente, como se dava a participação defendente na sua organização criminosa? E nenhum momento se é dito na denúncia. Há uma presunção objetiva de que pelo fato de ele ser deputado ele teria aderido a uma empreitada criminosa. Segundo ponto, como ocorreu o desvio do dinheiro? Quais são os elementos que justificam, e a denúncia silencia sobre isso, se imaginar que a dada empresa era uma empresa fantasma? Era fantasma por quê? Era irregular? Tinha registro irregular? Tinha sócio laranja? O sócio tinha alguma relação de proximidade com os deputados? Havia corrupção? Havia sobrepreço? O que aconteceu para justificar a conclusão da acusação de que houve empresa fantasma? Essa é uma pergunta que eu vou deixar em aberto na minha assentação oral. Sem essa pergunta, na pior das hipóteses, eu estou tendo aqui tolido o meu direito à ampla defesa, porque eu não consigo rebater. Então, a denúncia silencia taxativamente e, na minha opinião, conscientemente com relação a isso. O que aconteceu com relação a esse caso é que o Ministério Público, nas mais distintas instâncias, proliferou o Poder Judiciário com uma ação penal para cada um desses contratos, atribuindo relações objetivas aos deputados. Tem que se passar um pente fino, e esse pente fino tem que vir no momento do recebimento da denúncia. Tem que vir agora. E ele vem por quê? Porque a denúncia não responde à antecipação da contrapartida, a denúncia não responde à absurda discrepância que existe entre 600% em 10 dias e 5% em 6 meses. Então, são pontos, excelentes, são pontos factuais. Eu estou debatendo o texto da denúncia, não estou debatendo nenhuma questão do que está narrado na denúncia, que fazem com que se conclua que os atos imputados ao defendente são atípicos, não há nexo de causal sequer objetivo entre uma operação que não está demonstrada a existência dela e os atos imputados ao defendente. E pior do que isso, como a denúncia deixa de enfrentar pontos extremamente sensíveis, há um flagrante prejuízo ao próprio direito de defesa do defendente, que decorre de um único motivo, a absoluta inépcia da peça inaugural. A peça inaugural não tem começo, meio e fim apto a justificar que se prossiga com uma ação penal. E eu vou mais além, esse não é o único argumento, não. O principal argumento não é nem inépcia. O principal argumento é que, factualmente, é impossível ter ocorrido o que a denúncia sugere que ocorreu. É impossível se antecipar o recebimento com taxas de juros totalmente discrepantes da regra da Factory, tal como a denúncia tenta sugerir. E, eu vou mais além ainda, a denúncia deveria ao menos ter se preocupado em explicitar por que a contratação dessa dada empresa por parte da Assembleia Legislativa foi regular. Então, o ponto inicial da operação não está na denúncia e com toda a vênia também não foi manifestado agora, oralmente. Então, por isso, Excelência, o que a defesa pede, respeitosamente, é a rejeição total da denúncia, seja pela sua inépcia, seja pela flagrante ausência de sustentação factual ao que lá está escrito. Muito obrigado. Agradeço, senhora Senes. O presidente relatou. Presidente, eu, antes de mais nada, cumprimento o eminente advogado pela sua sustentação articulada e veemente e que acho que explorou com proficiência os argumentos possíveis para a defesa. Presidente, não obstante isso, eu entendo que a denúncia atende os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que qualifica o acusado e descreve o fato alegadamente criminoso com todas as suas circunstâncias. Eu fiz distribuir o meu voto e vou ler abreviadamente a decisão em consideração ao advogado. A acusação afirma que Eliane José de Lima, à época dos fatos, deputado estadual, desviou em seu favor verba pública da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, praticando manobra financeira para conferir aparência de legalidade ao dinheiro recebido. Segundo o parquê, o acusado teria integrado esquema delituoso existente naquela Assembleia Legislativa, como destacou o eminente Procurador-Geral da República, mediante o qual se, aspas, lavava, fecha aspas, dinheiro advindo de crimes contra a administração pública. Ao acusado Eliane José de Lima, de forma específica, é imputada a prática de peculato e de operação financeira para conferir aparência de licitude a dinheiro de origem criminosa. Ainda segundo a denúncia, a manobra consistia em depositar valores desviados da Assembleia Legislativa do Mato Grosso em conta corrente de empresa interposta, no caso concreto, a empresa AAJR Borges Gráficas, que prestaria serviços de fachada ao poder legislativo local. Ato contínuo, os valores seriam repassados à empresa Confiança Factory Fomento Mercantil, que repassava o dinheiro advindo do peculato à pessoa pré-determinada. No caso, o acusado Eliane José de Lima teria se utilizado desse esquema delituoso para receber a importância de R$ 60 mil. Nesses termos, a denúncia foi formulada de modo claro e permite ao acusado o exercício do direito à ampla defesa. Os elementos do funcionamento geral do esquema delituoso, operado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, estão descritos na cópia do laudo de Exame Contábil 126-2005, realizado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal do Estado de Mato Grosso por seu setor técnico-científico. Portanto, afastada, a meu ver, a inépcia da denúncia, eu passo à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. A peça acusatória imputou ao acusado fato específico saque incomum de R$ 60 mil em espécie mediante interposição de pessoas com indícios de procedência delituosa. Nessas condições, considero atendida a exigência de que nos crimes plurissubjetivos a denúncia contenha a descrição mínima da participação de cada um dos acusados e cito os precedentes do Supremo nessa linha. A resposta da defesa optou por desqualificar a petição inicial da ação penal sem qualquer tentativa de justificar o saque de elevada quantia na boca do caixa. Até aqui, porque da tribuna o eminente advogado fez menção a um empréstimo. Com maior importância, a defesa tampouco esclareceu o motivo pelo qual o acusado se inseriu na cadeia de transferência narrada na inicial, pela qual os valores circularam em um mesmo dia entre a Assembleia Legislativa do Mato Grosso, a empresa AAJR Borges Gráficas e a empresa Confiança Factory Fomento Mercantil. Sobre esse ponto, meu voto é curto, presidente, sobre esse ponto, destaco as seguintes passagens do relatório de análise elaborado pela Assessoria de Análise e Pesquisa da Procuradoria Geral da República. Abro aspas. No dia 18 de dezembro de 2000, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso emitiu cheque do Banco do Brasil no valor de R$ 77.780,00, nominal a AAJR Borges Gráficas, que, no entanto, foi endossado e depositado no mesmo dia diretamente na conta bancária número tal do Banco do Brasil de titularidade da empresa Confiança Factory Fomento Mercantil, como se constata na cópia do referido cheque. chama a atenção que, no cheque emitido pela Assembleia Legislativa, consta carimbo do deputado José Riva, presidente, e do deputado Humberto Bozaipo, ordenador de despesa, além do carimbo contendo os seguintes dizeres, depósito somente na conta corrente da Confiança Factoring. E, coincidentemente, no mesmo dia 18 de dezembro de 2000, a Confiança Factory Fomento Mercantil pagou 60 mil reais em favor do então deputado Eliane José de Lima por meio do cheque número tal. O referido cheque foi descontado no caixa, contendo no verso a assinatura atribuída a Eliane José de Lima e as identificações de RG parlamentar, como se verifica da cópia do cheque. Fecho aspas e agora digo eu. com efeito foi juntada aos autos a cópia dos cheques microfilmados com a assinatura do denunciado no verso de um deles. Ficou demonstrada, portanto, a ocorrência de triangulação financeira envolvendo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a empresa Confiança Factoring e o então deputado estadual Eliane José de Lima, não justificada até aqui pela defesa. A esses elementos materiais juntam-se os depoimentos prestados por Nilson Roberto Teixeira, João Arcanjo Ribeiro e Cátia Maria Aprar. Essas testemunhas confirmaram a ocorrência da triangulação, bem como a circunstância de que era determinada por autoridades da Assembleia Legislativa. E aí, menciono brevemente a transcrição do depoimento de Nilson Roberto Teixeira, gerente-geral da empresa Confiança Factoring, que afirmou que ratifica que os deputados estaduais José Geraldo Riva, Humberto de Mello Bozaipo e Eliane Lima receberam em seus nomes, como pessoa física, cheques de emissão da Confiança Factoring, oriundos de empréstimos tomados pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, conforme consta do relatório do Banco Central, que com relação à participação de Cátia Maria Aprar como tesoureira, era quem confeccionava os cheques a mando do declarante, que com relação a esses pagamentos, todos eram feitos em cumprimento à orientação dos deputados José Geraldo Riva e o Humberto Bozaipo, na época presidente e vice-presidente alternativamente. Portanto, os pagamentos eram feitos às pessoas que eram indicadas pelos emitentes dos cheques originários. E leio ainda, presidente, por fim, para não me alongar, estamos em fase de recebimento de denúncia, que Cátia Maria Aprar, tesoureira da Confiança Factory, declarou que antes, no período de março de 1995 a 31 de março de 2012, foi tesoureira da Confiança Factory, que também já confeccionou cheques em favor de Eliane Lima, Silval Barbosa, e que pode confirmar que várias operações de desconto envolveram a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pois, e aqui é importante, para a confecção dos cheques que estava a seu cargo, teria que ter em mãos a respectiva contrapartida, isto é, o cheque que o cliente encaminhava para desconto, que então pôde várias vezes verificar, na análise da contrapartida, vários cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Por todos os propósito, presidente, eu considero que há elementos suficientes para indicar a materialidade delitiva e demonstrar os indícios de autoria por parte do acusado Eliane José de Lima. Eu, portanto, estou recebendo a denúncia, remarcando e enfatizando o fato que nós estamos em fase de recebimento da denúncia e, após o seu recebimento, haverá toda a instrução e, tanto o Ministério Público como a Defesa, terão a oportunidade de esclarecer esses fatos que, no entanto, prima face sugerem, a meu ver, o recebimento da denúncia e, portanto, é como voto, o presidente. Ministro Teori. Ministro Rosa. Senhor presidente, eu chamo a atenção aqui por um fato que tem sido corriqueiro por quanto a ação do Ministério Público há de corresponder à reação do acusado. Então, por exemplo, julgamos aqui casos em que a parte alegara que aqueles valores eram decorrentes de despesas de campanha, mas não se dava ao trabalho de dizer quais eram essas despesas, em que valores montavam essas despesas e para quem realizaram aquele despêndio. Então, fica uma alegação vaga. Aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso destaca a ausência de justificativa do saque de elevada quantia na boca do caixa. Com maior importância, a defesa tão pouco esclareceu o motivo pelo qual o acusado se inseriu nessa cadeia de transferência pela qual os valores regularam no mesmo dia na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e envolvendo a empresa Confiança Fecto e Fomento Mercantil. O próprio tribunal já teve oportunidade de se deparar com vários feitos em que ficou demonstrado de que essa empresa de factoring pertencente a um protagonista que tem sido reiteradamente processado nesse estado de origem, ela foi responsável através desse simulacro de empréstimo pelo financiamento das campanhas nesse estado que V. Exª mencionou. Então, aqui, não se trata apenas de afirmar que a denúncia preenche os requisitos e vamos ver como será na instrução. aqui, há mais do que indícios de autoria, há verossimilhança do alegado pelo Ministério Público. De sorte que eu também acompanho o eminente relator. recebido a denúncia e decisão unanime. Ministro Gilmar Mendes não se encontra. bem, nós temos duas temos uma questão de ordem numa ação originária. Embora estejamos com um quórum bastante reduzido, podemos começar e colher os votos dos colegas e outra ação. Eu até volto por escrito para esta questão de ordem e, como relator ministro Marco Aurélio, poderíamos colher os votos, eu pediria vista e já entregaria de imediato para uma próxima pauta, porque eu já tenho o voto pronto. Para a próxima? Isso, para a próxima. E ouviríamos os colegas que ainda não votaram. ministro Toffoli, a vossa excelência pede vista das duas. É, porque são iguais. Então, vou apregoar. Questão de ordem em ação originária número 1814, autor Jorge Berg de Mendonça, réu União Federal. E a outra? Essa é da relatoria do ministro Marco Aurélio. A outra é do... Ministro Teori. Ah, mas essa outra é a grava regimental, não é? Ah, mas é a meu mesmo tema. Então, vamos apregoar. É o agrava regimental na ação cível originária. para enxergar, mas se pede vista para depois expor para todos. É. É melhor. Ministro Marco Aurélio faz o relatório primeiro, ministro Teori, logo em seguida e passamos ao debate. Ófilo. Sim. Então, faço o pregão. A grava regimental na ação cível originária 1680 da relatoria do ministro Teori, agravante, Adeildo Damasceno, Damasceno Santos, Eloísa, Adeildo Damasceno Santos e outros. E agravado é Conselho Nacional de Justiça. Ministro Marco Aurélio, primeiro, vossa excelência, tem a palavra. Eu tenho relatório circunstanciado, mas penso que os colegas já refletiram sobre a matéria, não é? e por isso vou me permitir passar diretamente ao voto. Qualquer dúvida a respeito, prestarei esclarecimentos. E o voto, presidente, é curto. Aversa a questão de ordem, o alcance da linha R do inciso 1 do artigo 102 da Constituição Federal. O preceito realmente alude ao gênero ações formalizadas contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Ocorre que a interpretação do dispositivo há de ser sistemática, já que a Constituição Federal é um grande todo. A referência a ações alcança tão somente mandado de segurança. É impróprio interpretar-se o que se contém na citada linha R a ponto de proclamar que toda e qualquer ação a envolver o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público e, portanto, ajuizada contra a União seja da competência do Supremo, enquanto relativamente a atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, apenas cabe ao Tribunal apreciar mandado de segurança. Resolvo, Presidente, a questão de ordem assentando que, proposta a ação contra a União, embora tenha como pano de fundo ato do Conselho Nacional de Justiça, cumpre ao juízo federal a processá-la e julgá-la a teor do disposto no artigo 109, inciso 1 da Carta da República e aí transcrevo para efeito documentação. É como resolvo, Presidente, a questão de ordem. minha orientação é no mesmo sentido. O agravo que eu tenho é contra uma decisão monocrática do ministro Carlos Aires Brito, que foi nesse sentido e o meu voto todo está calcado num precedente supremo de dezembro do ano passado, relatado pelo ministro Celso e eu transcrevo aqui integralmente o voto do ministro Celso. Foi uma decisão unânima, foi publicada agora em março a decisão, eu transcrevo integralmente, é nessa linha, apenas, ministro Marco Aurélio, o que se decidiu naquela oportunidade foi que as ações a que se referem, a que se refere ao dispositivo constitucional, não seria apenas o mandato de segurança, mas as demais ações constitucionais, tipicamente constitucionais, mandato de segurança, mandato de junção, habeas data e habeas cortes. Essa foi a decisão. De modo que eu ampliaria o entendimento nessa linha do precedente, para acrescentar essas outras ações tipicamente constitucionais. eu trouxe um processo subjetivo, e no caso concreto é uma ação de rito ordinário, por isso é que eu me limitei a enfrentar a matéria sob esse ângulo, mas somei o meu voto, Vossa Excelência mesmo, disse que o pronunciamento do colegiado foi unânime, ao voto, creio, do ministro Celso de Mello, foi na 3.706, não sei o número, somei o meu voto no sentido da interpretação sistemática dos diversos dispositivos da carta de 1988. Inclusive, ao nós restringimos a competência a analisar as ações contra os conselhos da emenda constitucional 45, subvertermos em algumas situações a razão pela qual tais conselhos foram criados. Daí eu vou pedir, se os colegas me permitirem que me antecedem, vista antecipada dos dois processos, eu já tenho um voto elaborado, já faria distribuir, inclusive, para a reflexão dos colegas em seguida, a semana que vem, para essa reflexão. se... Porque há casos, por exemplo, em que o Conselho, ele determina uma decisão contra um desembargador, contra um juiz, e isso vai começar uma ação lá na primeira instância. Então, eu trago ponderações que eu gostaria, diante dos bens lançados, votos trazidos pelo ministro Marco Aurélio, e agora pelo ministro Teori, e todos eles ainda tendo o suporte em um precedente recente da Corte, se bem que um precedente, sem dúvida nenhuma, de fina lavra, mas que não tivemos oportunidade de fazer uma grande discussão sobre ele. Pois? Pois não. Só um esclarecimento, e vossa Excelência vai confirmar a premissa. Nós temos interpretado a linha N de forma estrita. E agora a linha N se trate de uma... De uma maneira a equiparar a linha N. Essa é a preocupação. De uma ação ajuizada por desembargador, se não se trata de interesse específico da magistratura, a competência nós temos proclamado que é do juiz de primeira instância. Eu também deixaria só para um momento de reflexão dos colegas, por exemplo, que é uma solução que leve à denegação da competência do Supremo para o julgamento dos atos do CNJ, pode encerrar a seguinte hipótese, como já ocorreu. O CNJ afasta o presidente de um tribunal e esse afastamento do presidente do tribunal vai ser analisado com inversão hierárquica total por um juiz de primeiro grau. Aqui, por exemplo, em vários precedentes, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ministro do Supremo Tribunal Federal, por força de uma interpretação teoleológico-sistêmica, não poderia ser julgado em primeiro grau nas ações de improbidade, por exemplo, exatamente por força dessa inversão hierárquica que desatende a teleologia constitucional. Então, é só deixar também essa hipótese que ela tem que ser bem gritante para poder chamar atenção na hora de nós concluirmos a nossa ponderação. Sr. Presidente, eu gostaria só de completar meu voto. Eu fiz um acréscimo ao voto do ministro Celso, que é um voto realmente exaustivo, como é sempre o de sua excelência, em que ele faz essa análise sistemática, fazendo a distinção que a Constituição fez entre os procedimentos e a competência em razão dos procedimentos. O único acréscimo que eu fiz é justamente em função de certas preocupações manifestadas em memoriais, em outras oportunidades, inclusive agora pelo ministro Fux e pelo ministro Dias Toffoli, de submeter ao juiz de primeiro grau, afinal de contas, uma decisão de um órgão superior. Então, o acréscimo que eu fiz é rápido, eu pedi que fosse distribuída o inteiro teor do meu voto aos colegas, seria o seguinte, poder se argumentar contra essa orientação de interpretação restritiva que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender até eliminarmente ato emanado daqueles conselhos, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Essa preocupação, na verdade, é antiga, já que se estende a atos administrativos de outras autoridades e outros órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, os demais tribunais superiores, o Conselho da Justiça Federal, todos sujeitos, na via ordinária, à competência de juízo de primeiro grau. o corto da via que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definido segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por um mandato de segurança, ação de procedimento especialístico dirigido contra a própria autoridade que ditou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente, a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandatos de segurança contra atos do Presidente da República e do Supremo serão da competência do STF. Artigo 102, 1d, contra atos de ministro de Estado ou do Superior Tribunal de Justiça serão de competência do STJ e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por via procedimental, por outra via procedimental, a demanda será da competência do juiz de primeiro grau, nela segurando como par demandada não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público que a integra. O Supremo tem várias decisões. legislativo de um lado, executivo de um lado e judiciário de outro. Aqui, quando eu falo de uma subversão, é dentro do próprio capítulo constitucional do poder judiciário. Mas, ministro Dias Tófio... Exatamente, logo após o Supremo vem o CNJ. Mas, um momentinho, os próprios atos do Supremo, os atos do Presidente do Supremo, os atos administrativos do plenário do Supremo Tribunal Federal, quando contestados por via ordinária, são de competência do juiz de primeiro grau. Do Presidente da República é assim, tem vários precedentes. A ação popular contra o Presidente do Supremo é competência do primeiro grau. A ação popular, a ação civil pública, contra a do Presidente da República, o contrato do Presidente do Senado, da Câmara, é de juiz de primeiro grau. Porque eu digo o seguinte, continuando o voto, pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei nº 8.347, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares e contratos do Poder Público e das outras providências. A saber, vejam o que diz o dispositivo, não será cabível no juízo de primeiro grau medida cautelar inominada ou a sua liminar quando impugnado o ato de autoridade sujeita na via do mandato de segurança à competência originária de tribunal. Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá execuibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo. Artigo 3º da Lei nº 8.347, de 92. Ademais, tanto a sentença quanto a liminar podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no artigo 4º, parágrafo primeiro da mesma lei, nº 8.347, a saber, compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender e despacho fundamentado a execução de eliminar nas medidas movidas contra o poder público seus agentes a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à saúde, à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Parágrafo primeiro, aplique-se o disposto nesse artigo à sentença proferida em processo cautelar em ação cautelar denominada na ação popular e na ação civil pública enquanto não transitada em julgado. Compre registrar, estou terminando o meu voto, que essas disposições constantes no artigo primeiro, terceiro e quarto da lei nº 8.347 são também aplicáveis entre aspas a tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do CPC e fecha aspas, conforme previsão expressa no artigo primeiro da lei 9.494 97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a fazenda pública, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade nº 4, ministro Sidney Santos, DJ de 21 de maio de 99. É por essas razões que, no meu caso específico, endossando o que também entendeu o ministro o ministro Marco Aurélio na questão de ordem, eu, no caso, que nego o provimento aos agravos do regimento. nesse caso, presidente, que eu trouxe a ordem, o juízo federal declinou da competência e realmente versa descontos no subsídio de certo magistrado. Agora, com os argumentos muito bem lançados pelo ministro de teoria, nós verificamos que a remessa dos autos ao primeiro grau podem suscitar diversos incidentes que serão resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, como vebe grácia à suspensão de segurança, suspensão de liminar e todas as outras matérias aqui mencionadas. Então, o Supremo poderia, na competência originária, resolver isso, de que, de alguma maneira, vai chegar a hora que ele vai assumir uma competência para decidir algum incidência. Não, não, não. Esse é um fundamento periférico, porque a Constituição, no meu modo de ver, ela fala por si só. Mas há um aspecto, digamos assim, interdisciplinar, que é o problema da nossa competência. Porque ela é inanimada. Nós é que revelamos Somos a voz dela, cada um tem a sua voz, a minha voz é nesse sentido. E outra coisa, verifica-se o seguinte, a preocupação interdisciplinar é que o plenário do Supremo fica sobre a barra de ações contra o CNJ. Bastava uma alteração no regimento, colocando os processos subjetivos na turma e os controles de constitucionalidade difuso ou concentrado no plenário. E aí o Supremo trabalharia só no plenário com aquelas causas pontuais, deixaria para as turmas esses aspectos singulares, como ocorre com o Tribunal de Contas da União, que nós fizemos essa modificação regimental. Então, isso tudo fica dentro da óptica da nossa especulação no momento da votação. Presidente, diante do pedido antecipado de vista do ministro Dias Toffoli, eu prefiro aguardar a manifestação de sua excelência. também eu. Proclamo o resultado nos dois casos após o voto do... Bom, primeiro no processo da relatoria do ministro Marco Aurélio, que é a COAO 1814. após o voto do relator. O voto da excelência do ministro Marco Aurélio foi no sentido de... Assentar a competência do juízo federal e determinar o retorno a ele do processo. Após o voto do relator pela competência do juízo do primeiro grau, pediu visto o ministro Dias Toffoli. e no agravo regimental na COAO 1680, após o voto do relator que negava aprovimento ao agravo regimental, pediu visto o ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes, inquérito número 3.507. Foi indicado... Ah, sim, sim. Foi indicado... Adiamento, neste caso. Ministro Marco Aurélio, a excelência tem vista no R.E. 593.995, questão de ordem. questão de ordem do recurso extraordinário nº 593.995, recorrente Ana Luíza de Oliveira e outros, recorri do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. O presidente, trata-se de questão de ordem suscitada em recurso extraordinário, envolvida decisão por meio da qual o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Mário Lúcio Carreira Machado, deixou de observar pronunciamento de vossa excelência para que fosse seguido o procedimento previsto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. A folha 264, vossa excelência assentou que o recurso versa tema cuja repercussão geral foi admitida no extraordinário 573-540 Minas Gerais, relator ministro Gilmar Mendes, a validade da instituição pelo Estado de Minas Gerais de contribuição compulsória exigida dos servidores para o custeio de assistência médico hospitalar. Sua excelência, então, vossa excelência, determinou o retorno do processo à origem para a observância do procedimento próprio. O Tribunal de Justiça devolveu o processo ao Supremo, apontando não ser aplicável à espécie o aludido do artigo 543-B por haver distinção entre o que fora decidido no extraordinário indicado como paradigma e os contornos fáticos e jurídicos deste recurso. Segundo asseverou, a pretensão quanto à restituição dos valores descontados a título da contribuição impugnada não foi analisada no mencionado recurso extraordinário, o que seria suficiente para afastar a sistemática da repercussão geral e justificar a devolução realizada. Vossa Excelência, Presidente, resolveu a questão de ordem preconizando a remessa definitiva do recurso ao Tribunal de origem, ante o que consignado no citado extraordinário a inconstitucionalidade de tributo criado por Estados membros visando custear compulsoriamente serviço de saúde, entende inexistir razão para a recusa ocorrida. Frisou que, neste recurso, estão em jogo tanto a inconstitucionalidade da contribuição, o que teria sido decidido no aludido paradigma, como a pretensão de restituição dos valores recolhidos a esse título, sendo que, em relação a esse segundo ponto, a matéria exclusivamente infraconstitucional envolvida exame de normas do Código Tributário Nacional e da legislação local que regem o assunto insuscetível de análise pelo Supremo. Conclui caber ao Tribunal de origem o juízo de retratação quanto à inconstitucionalidade da cobrança da contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços de saúde e, a partir dessa premissa, a apreciação das questões infraconstitucionais, restituição do indébito, correção monetária e juros. Ante a complexidade do tema, pedir vista para melhor exame. Resolvo a questão de ordem no sentido da devolução do processo ao Tribunal de Justiça. Assim me pronuncio, contudo, por fundamento diverso do assentado pelo relator, porque entendo haver similitude com o paradigma diverso do apontado por sua excelência. Eu aí, presidente, eu tenho um voto um pouco longo, tecendo considerações, mas em síntese, considerado o paradigma que entendo mais específico, eu concluo como concluiu o vosso celeste, pela devolução do processo ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais com as homenagens merecidas. Vou me permitir não ler o voto, que tem cerca de nove, dez folhas, peço apenas a juntada. O que está em jogo é essa temática da repercussão geral e o 5 a 3, que direciona ao retorno, à remessa do processo, para que, então, na origem, o Tribunal exerça o juízo de retratação ou não, exercendo aí remeta ao Tribunal. Eu estou acompanhando, presidente. ministro da Rosa. 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 Resolvida a questão de ordem, no sentido do voto do relator pela devolução dos autos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Decisão unânime. Ministro Gilmar, nós precisávamos escolher o voto da Excelência na questão administrativa, na sessão administrativa. Tema 1. Os dois temas. Sim. Um é, o primeiro é a posição de bustos e o segundo é a transferência do Conselho Nacional de Justiça para... Voto no mesmo sentido já da maioria delineada. ... Gilmar acompanhou o voto do presidente formando então unanimidade. A excelência fez justiça ao ministro Gilmar Mendes apontando que na gestão de sua excelência houve tentativa do deslocamento se conseguiu um prédio. da minha da minha ou melhor é estou com vista do do agravo na reclamação número 15.052 tem como agravante estado de Rondônia agravado Adelto Ferreira de Sousa e outros. A questão da DC-16 responsabilidade subsidiária no caso concreto o meu voto fora no sentido de estar comprovada e presente e apontada concretamente a omissão do estado na fiscalização a culpa não era uma responsabilidade objetiva portanto no caso concreto que se infutava na minha ótica presidente só para resumir o meu voto vai também na mesma linha seguinte neste recurso o estado de Rondônia sustenta que o acórdão reclamado não contém delimitação precisa da responsabilidade do ente público pela ausência de pagamento de verbas trabalhistas eu entendo que não assiste razão ao estado agravante na DC16 o plenário do Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 71 da lei 8.666 de 93 assentou naquela ocasião que a análise do caso concreto pode sim resultar na responsabilidade subsidiária da administração pelo inadimplimento de débitos de natureza trabalhista a longa transcrição do debate então ocorrido que eu me absterei de ler na íntegra nessa oportunidade revela que a confirmação da constitucionalidade do dispositivo impugnado não excluiu a possibilidade de responsabilização da administração pelas verbas trabalhistas não honradas pelas empresas contratadas no caso concreto e esta é a situação do caso em análise segundo o voto do relator ministro díaz top eu concluí o voto assim assim de acordo com o decidido na DC16 a culpa do ente público pode decorrer da ausência de fiscalização da empresa contratada no presente caso o voto do relator identificou no acordo reclamado a presença de análise da questão jurídica relativa a responsabilidade do estado de Rondônia transcrivi passagem do acordo e concluí nota-se no trecho destacado os exatos contornos da responsabilidade reconhecida ou seja a administração do estado não condicionava o pagamento das parcelas devidas a comprovação pelo contratado do efetivo pagamento do pessoal terceirizado tal fundamentação me parece bastante parece suficiente para afastar no caso concreto qualquer ofensa ao acórdão proferido na DC16 razão pela qual eu acompanho o relator pelo desprovimento do recurso o relator e a vossa excelência para divergir o tribunal entendeu ígido frente à constituição federal o artigo 71 da lei 8.663 de 93 e mais especificamente o parágrafo primeiro nele contido a revelar que não cabe a responsabilidade subsidiária do ente público que contrata a empresa para prestação de serviços serviços terceirizados o que ocorreu na espécie a partir desse julgamento da ação declaratória penso declaratória na ministra de constitucionalidade número 16 a partir desse julgamento como já disse com desassombro em uma das últimas sessões passou-se a dizer que haveria a responsabilidade subsidiária que o preceito especial afasta a considerada a escolha pelo poder público da empresa contratada quando essa escolha decorre de licitação o poder público não pinça a bel prazer esta ou aquela empresa também se passou a concluir no âmbito da minha eterna justiça que é a justiça trabalho que se teria no caso a ausência de fiscalização do poder público da empresa ou do órgão público contratante mas o órgão público não pode se substituir a própria empresa não pode colocar dentro da empresa um fiscal para saber se há ou não observância dos direitos trabalhistas o que surge na verdade é que uma norma especial a afastar a norma geral é peripetória e foi declarada essa norma constitucional é peripetória quanto a inexistência da responsabilidade dita subsidiária nós estamos inclusive com listas de agravos regimentais versando essa matéria o que confirma o que eu acabei de dizer que de forma generalizada se passou a vislumbrar na espécie a responsabilidade subsidiária por isso esse me parece um ponto preocupante nesse tipo de argumentação que vale também para aquele outro debate que nós estamos travando a propósito de terceirização a despeito da decisão que se toma no Supremo Tribunal Federal no caso da ADC se escolhe uma outra forma de implementação descumprindo flagrantemente aquilo que foi decidido essa é a questão que me parece que talvez haja até aí um objetivo louvável acabar com a terceirização mas o caminho é esse mas isso é uma escolha política sim, sim pois é quem tem essa ideologia vai para o Congresso votar a lei alterar alterar até mesmo pois é o diploma aqui no caso dos altos eu verifico a questão da lista é grave exatamente por isso o que significa que há um descumprimento quer dizer ou está havendo um descumprimento sistemático em todos os casos está havendo esse descumprimento sistemático e a premissa de início ou esse escolheu uma forma e a premissa e a premissa de início é a observância da lei regedora da licitação ou seja uma postura digna uma postura de boa fé do poder público eu de modo geral tenho seguido a posição do ministro Marco Aurélio mas no caso concreto e como ficou estabelecido no acordo do ministro peruso no acordo da DC16 lá ficou estabelecido então não é um descumprimento porque ficou estabelecido no acordo da DC16 que casos concretos que comprovadamente mostrassem a culpa do Estado o que eu atrevo a dizer é que a justiça do trabalho e esta tribuna é livre esta cadeira é livre a justiça do trabalho ela tem generalizado as situações para apontar a responsabilidade do poder público e aí eu subscrevo o que consignado pelo ministro Gilmar Mendes talvez suplantando e deixemos de ser o órgão máximo do judiciário o que decidido pelo Supremo eu vejo aqui senhor presidente com a devida vênia dois obstáculos o primeiro deles é nós aferirmos culpa em sede de reclamação quer dizer nós contrariarmos o que o TST aferiu isso é em primeiro lugar em segundo lugar no meu modo de ver a interpretação da lei de licitações ela aborda dois aspectos a administração pública não é responsável diante da insuficiência patrimonial da licitante contratada não tem responsabilidade subsidiária se ela não pagar por incapacidade patrimonial ou então aí sim haverá responsabilidade subsidiária se ela não fiscalizou o contrato a ponto de deixar com que a concessionária recebesse o valor do serviço prestado o serviço tenha sido prestado e o empregado que prestou o serviço vai receber absolutamente nada de ninguém o ministro César Peluso no julgamento da ADC ele acompanhou mas destacou que isso não impede que a justiça do trabalho recorra a outros princípios constitucionais invocando fatos da causa fatos da causa reconhecem a responsabilidade da administração e aqui no caso dos autos o que se verifica é que condicionou-se a entrega o poder público condicionou a entrega das parcelas mensais a efetiva comprovação do cumprimento das obrigações contratuais então aqui realmente o poder público recalcitrou é e aí também isso aqui não é uma carta de euforia para poder deixar o empregado assistindo de forma passiva a inadimplemento a rigor nós assentamos o poder público deve constituir um setor de pessoal para colocar dentro da empresa prestador de serviços e esse setor efetuar a fiscalização não é o que está na lei mas se o terceiro é uma longa mano do estado o estado tem que estar lá dentro presente para verificar agora é sintomático é sintomático presidente no mínimo sintomático que essas decisões concluindo pela responsabilidade quer pela escolha quer pela ausência de fiscalização só surgiram depois que nós praticamente fulminamos um verbete da súmula do tribunal superior do trabalho o verbete 333 ao assentar que não cabe a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços mas eu vou pedir vista para examinar a matéria e olha temos listas presidente eu tenho visto essas listas o que não pode e o tribunal precisa deixar muito claro é que via manobra interpretativa se viole aquilo que o tribunal estabeleceu isso o tribunal tem que deixar muito claro porque do contrário de fato o que vai restar é solapada a autoridade do tribunal na ADC isso precisa ser dito com todas as letras não é ministro e é possível talvez até que o próprio supremo federal faça uma cassação dessas decisões determinando o tribunal que explicite qual foi o porque senão isso vira um jogo de gato e rato e as pessoas passam a rir do tribunal após o você se aguarda o pedido de vista para falar a verdade eu estou de acordo com tudo que eu vi portanto se é uma questão de fato que o ministro Toffoli verificou que neste caso concreto não houve burla à decisão eu estou de acordo com sua excelência se no entanto como diz o ministro Marco Aurélio está havendo um padrão repetido de burla do precedente aí eu estou de acordo com a posição de sua excelência de modo que vou aguardar o voto visto do ministro Gilmar para me manifestar e eventualmente estudar pessoalmente também os autos para formar minha própria convicção vou aguardar sem prejuízo evidentemente de revisão a partir do voto visto do ministro Gilmar eu gostaria de desde logo manifestar minha adesão ao voto do ministro Marco Aurélio eu li nós estamos aqui numa reclamação nós estamos aqui para definir se o tribunal se o acordo reclamado observou ou não observou uma decisão do tribunal uma decisão do tribunal que foi tomada no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade de um dispositivo que impede que diz que não é permitida transferência a administração ele fala em transferência não transfere quer dizer é uma responsabilidade subsidiária é uma responsabilidade civil que não pode contratual que não pode ser transferida em caso de implemento à administração pública isso foi considerado constitucional quer dizer foi considerado constitucional a possibilidade de essa proibição de transferência que consaga uma espécie de responsabilidade subsidiária dos debates pelo que eu entendi salvo o melhor juízo o que ficou decidido é que essa responsabilidade subsidiária todavia não inibe hipótese de alguma responsabilidade não subsidiária ou seja uma responsabilidade principal em que haveria por ato do próprio da própria administração pública um nexo de responsabilidade entre a sua ação omissão e o dano causado isso seria no âmbito da responsabilidade civil e até constitucional quem sabe lá no artigo 37 da constituição óbvio que essa responsabilidade não poderia ser excluída agora essa espécie de responsabilidade que transforma a administração pública não em responsável subsidiário mas em responsabilidade em responsabilidade responsável principal isso tem uma configuração jurídica completamente diferente e eu saliento sobretudo a questão do nexo de causalidade entre o proceder da administração e o dano causado isso é básico mesmo na responsabilidade objetiva se nós não entendemos desse modo eu não vejo como dar sentido prático aquilo que o Supremo decidiu pela legitimidade do ato total é é um ato falho no que cogitou de responsabilidade ante a escolha como se a administração pública escolhesse esta ou aquela empresa e não estivesse sujeita à licitação e à observância dos parâmetros da licitação não é? por exemplo no caso dos autos me parece que é o caso padrão que nós temos recebido e realmente pelo que eu estou vendo no meu gabinete é padrão se diz se diz que é responsável porque não fiscalizou essa discussão sobre a questão do poder nas ferências do pagamento do do décimo era era condicionado a apresentação da liquidação isso estava no contrato e passaram-se meses pagando sem se cobrar isso da empresa aqui há um dado concreto eu tenho acompanhado vossas excelências mas e qual é o ministro Toffoli não é o caso concreto pelo acordo do TST não é isso o que eu quero dizer é que mesmo nesse caso é difícil estabelecer o nexo causal da obrigação porque também por outro lado é se revocar qualquer responsabilidade do Estado e deixar o Estado indene o gestor indene aliás a matéria é a desresponsabilidade objetiva aí se inverte de casos em que está se aplicando no TST a responsabilidade objetiva para a Suprema Corte estabelecer a desresponsabilidade objetiva em toda e qualquer caso é o que ficou decidido no acordo não se elimina a responsabilidade do Estado mas a responsabilidade principal não a responsabilidade subsidiária aqui no caso me parece que esses padrões que tem sido estabelecidos de responsabilidade é um típico caso de responsabilidade por transferência de modo que eu não vejo como fugir também nesse caso específico da legitimidade da norma por isso que eu vou pedir vênia desde logo para acompanhar o ministro Marco Aurélio sim após o voto do presidente que acompanhava o voto do relator pediu o vice-ministro Gilmar Mendes bem senhoras e ministros estamos sem quórum para deliberar sobre processo de repercussão geral vamos às listas vem vamos vamos às listas ministro Gilmar eu vou chamar lista 1 e 2 ministro Gilmar lista 1 1 e 2 juntas é o caso 3710 e o uso de mandado de injunção eu estou dizendo que não cabe mandado de injunção para proceder a revisão geral anual segundo os precedentes estabelecidos e também em relação a lista 2 associação e legitimidade ativa associação que não representa uma classe definida não comprovação do efetivo caráter nacional estou negando provimento aos agravos regimentais estou bem senhor presidente só eu queria para o final o voto divergente nos itens 1 a 7 da lista 1 listas 1 e 2 ministro Gilmar Mendes a proclamação é negado provimento aos recursos vencido o ministro Dias Toffoli quanto aos itens a lista 1 e itens 1 a 7 vencido o ministro Dias Toffoli nos itens 1 a 7 da lista 1 3 e 4 Jumar listas 3 e 4 Presidente aqui na lista 3 embargos de declaração recebidos como agravo regimental aqui se nega provimento também é matéria idêntica quanto ao artigo 37 10 e na lista 4 também aqui a questão de embargos de declaração recebidos como agravo regimental que se nega provimento e dizendo que embargos de declaração recebidos como agravo regimental ausência de confronto analítico a mera transcrição de elementos não viabiliza conhecimento de divergência Presidente na lista 3 divergência em relação aos itens 1 a 5 1 a 5 então proclamo o resultado de ambas em ambas a proclamação é embargos de declaração recebidos como agravo regimental aos quais se deu em provimento vencido quanto à lista 3 o ministro Dias Toffoli diz respeito aos itens de 1 a 5 de 1 a 5 ministro Dias Toffoli lista 2 estou rejeitando os embargos pelos motivos já anteriormente divulgados então inverte-se o são todos de acordo com relação bargos rejeitados decisão inânime lista 3 ministro senhor presidente eu estou dando parcial provimento ao agravo regimental apenas quanto a verba honorária hoje é cor dado provimento parcial ao recurso os termos do voto os termos do voto dado parcial provimento ao recurso quanto à questão dos honorários decisão unânime ministro ainda ministro Dias Toffoli lista 5 eu estou não conhecendo do agravo senhor presidente ausência de impugnação estou de acordo da minha relatoria eu chamo a lista número 1 o tema é a incompetência manifesta do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar abias corpus impetrado contra ato emanado de autoridades não constantes do rol do artigo 102 1 e e é proclama e estou de acordo o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar abias corpus contra autoridades apontadas como coatoras pois estas não figuram no rol taxativo do artigo 102 1 e nego provimento aos agravos regimentais nego provimento aos recursos decisão unânime estou convertendo os embargos em agravo e a ele negando o provimento na forma já adrede divulgada todos de acordo convertidos os embargos os embargos de declaração em agravo regimental aos quais foi negado o provimento decisão unânime ministro de estofre ministro estou rejeitando os embargos todos de acordo embargos ajeitados decisão unânime idem para a lista 8 senhor presidente lista 8 todos de acordo embargos ajeitados decisão unânime chama lista 2 da minha relatoria esta lista contém agravos regimentais em suspensões de segurança que tratam da aplicação do teto constitucional sobre a remuneração de agentes fiscais de renda do estado de São Paulo quando utilizada como base de cálculo para o pagamento de indenização de licença prêmio eu estou desprovendo os agravos regimentais houve suspensão desses pagamentos todos de acordo negado provimento aos recursos decisão unânime isso diz listas 9 listas 9 estou negando provimento aos agravos senhor presidente excelência nega provimento aos agravos são 3 feitos todos de acordo negado provimento decisão unânime ministro fux está impedido na lista 4 de minha relatoria eu estou recebendo os embargos como agrave a ele negando provimento senhor presidente todos de acordo embargos convertidos em agravos regimentais aos quais se negou provimento decisão unânime lista 2 da ministra rosa rosa bebe dois embargos de declaração contra a decisão monocrática da minha lavra relativa ao artigo 40 parágrafo 4 da constituição da república o problema da aposentadoria especial eu proponho que sejam recebidos como agravo regimental e que a ele se desnegue provimento senhores ministros de acordo portanto convertido em agravo regimental e a eles negado provimento ministra rosa bebe lista 4 da relatoria de vossa silêncio senhor presidente são três agravos regimentais em mandados de segurança os dois primeiros a eles neguei seguimento por se voltarem contra a decisão judicial transitada em julgado aplicando a súmula da corte proponho que se negue conheça e negue provimento e o terceiro deles diz com a competência contra uma deliberação negativa do CNJ então na esteira da jurisprudência da corte assentei a nossa incompetência e por isso também proponho que se negue provimento de acordo senhor presidente senhor ministro portanto negado provimento aos agravos regimentais a lista 4 da relatoria da ministra Rosa Weber ministro teoriza vasque lista 4 da relatoria de vossa silêncio são três embargos declaratórios eu distribuí antecipadamente proponho que se rejeitem os embargos senhores ministros rejeitados os embargos decisão unânime ministro teoriza vasque lista 5 também são embargos declaratórios eu recebo com um agravo regimental e nego provimento tanto embargos de declaração recebidos com agravo regimental e negado provimento lista 6 de vossa silêncio são agravos regimentais em mandato de segurança também foram distribuídos eu proponho que se negue provimento aos agravos negado provimento aos agravos decisão unânime lista 7 de vossa silêncio ministro teori agravos regimentais em recursos extraordinários e reclamação também estou propondo que se negue provimento a todos eles remaneceram três feitos são três ministro teori lista 8 lista 8 também agravo regimental e mandato de segurança é um único processo também fiz distribuir eu dou parcial provimento agravo regimental exclusivamente para assegurar ao recorrente a percepção do valor integral dos emolumentos recebidos como titular eu acho melhor retirar essa matéria eu vou propor adiante portanto cancelo pregão lista 8 ministro teori destaca não sei se o advogado está presente agravo regimental nos embalos de divergência 634732 está presente aqui senhor presidente é é o item 9 da lista aliás item 2 da lista 9 item 2 da lista 9 trata-se de agravo regimental contra a decisão que inadmitiu em base de divergência com base nos seguintes fundamentos a parte embargante não logrou êxito em demonstrar a divergência entre o acordo embargado e os julgados paradigmas e o aresto embargado está em conformidade com a jurisprudência pacífica dessa corte sustenta a parte agravante em suma que alegou a intempestividade do agravo regimental da Paraná Previdência não só como divergência mas também como preliminar a intempestividade do recurso em matéria de ordem pública podendo ser conhecida a qualquer momento em qualquer grau de jurisdição não sujeitando a preclusão foi devidamente demonstrada a divergência entre o acordo embargado e os julgados paradigmas a assimilitude entre os arestos confrontados e o entendimento do acordo embargado diverge da posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões esse é o relatório eu vou ler a decisão agravada na parte que interessa o cabimento em base de divergência está restrito a decisão entre aspas decisão de turma que em recurso extraordinário ou em agravo de instrumentos divergir de julgado de outra turma do plenário nos termos do artigo 330 do regimento interno no caso a segunda turma decidiu que não há direito adquirido a manter a composição da remuneração desde que eventual modificação não comprometa a irredutibilidade dos vencimentos já os paradigmas apontados como divergentes nessa matéria RE 384334 RE 440004 não tratam especificamente dessa questão naqueles acordos a primeira turma assentou respectivamente que o tribunal de origem concluiu que o servidor não tem direito a incorporação de gratificação em fase da legislação local pertinente e dos fatos e provas dos autos fundamentos cujo reexame e recurso ordinário tem contra si as sumas 279-280 e b os proventos de aposentadoria são regidos pela lei vigente à época do ato concessivo do benefício essa falta de similitude entre os casos confrontados é razão suficiente para que os embargos de divergência não sejam admitidos eu cito nesse sentido vários precedentes do tribunal por outro lado os embargos de divergência tem como finalidade uniformizar a jurisprudência do tribunal já não sendo cabíveis consequentemente se essa jurisprudência estiver consolidada no sentido do acordo embargado regimento interno artigo 332 cito vários precedentes também desse plenário a respeito dessa matéria essa e mais adiante eu digo essa é mais uma razão por si só suficiente para não admitir o presente recurso com efeito é pacífico nessa corte o entendimento adotado no acordo embargado no sentido de que não existe direito adquirido a composição de remuneração de servidores públicos desde que preservada a garantia de redutibilidade de vencimentos os precedentes que eu citei foi um o Ares 770 730 na segunda turma o também o recurso extraordinário 603453 da primeira turma o recurso extraordinário 653736 também da primeira turma e o Ares 700 1261 da segunda turma por fim eu disse na decisão embargada no tocante eu decidido em sede de embargos de declaração o paradigma apontado também carece de necessária similitude fática com o acordo do atacado realmente ao suscitar-se em embargos de declaração a intempestividade de recurso extraordinário anteriormente provido por decisão monocrática que foi mantida em julgamento de agravo regimental a segunda turma negou a existência de omissão no acordo embargado de modo algum afastou o entendimento de que a intempestividade do recurso é matéria suscetível de exame de ofício nesse ponto não houve divergência alguma em relação ao acordo do paradigma o que se afirmou e essa é a circunstância não presente nem examinada no referido do paradigma é que o referido exame de ofício não se estende a cadeia recursal pretérita já superada por preclusão então essa foi a decisão do que negou o recebimento de desembargo de divergência eu estou propondo negativa de provimento a esse regimento mantendo pelos seus próprios fundamentos a decisão agravada em relação a esse e depois da lista nova do ministro eu peço vista em relação aos demais eu acompanho sua excelência portanto eu fico com o pedido de vista em relação ao item 2 ministro Dias Tófico para ele que aguardem os demais no mais acompanha-se o relator negando o provimento lista 10 de vossa excelência ministro de teoria em base de declaração proponho que se rejeite os embargos senhores ministros rejeitados os embargos lista 11 de vossa excelência em base de declaração recebo como agravo regimental e nego o provimento portanto senhores ministros em base de declaração recebidos com agravo regimental que se nega o provimento lista 12 eu agravo regimental eu não conheço do agravo regimental por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caso não conhecimento portanto são unânime ministro Roberto Barroso lista número 1 de vossa excelência presidente são dois agravos regimentais em reclamação aos quais estou negando provimento o primeiro reclamação contra decisão de membro do supremo tribunal federal e o segundo uma reclamação para rediscutir matéria já transitada e julgada portanto o excelência está negando provimento aos dois agravos regimentais de vossa excelência ainda ministro Barroso lista número 2 na lista número 2 é um agravo regimental numa hipótese de embargos infringentes expressão que se tornou menos que isto ultimamente aqui não é hipótese do artigo 333 e portanto eu também estou negando provimento negando provimento decisão senhores ministros encerradas as listas declaro encerrada também a sessão e aí e aí e aí e aí e aí Bom, encerrada a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal na tarde desta quarta-feira, a característica foi o fato de que tivemos sessão única por conta das homenagens ao ministro Aldir Passarinho e também o fato de que é a única sessão da semana por conta do feriado do dia 1º de maio. Mas os julgamentos que aconteceram na sessão de hoje, nós estaremos falando a respeito deles no programa Plenárias neste final de semana, não é, Karina? É.